Bate forte bateria, late de alegria A cachorrada vai caindo na folia Tira a patinha do chão E a Pet Love tá chegando no blocão Bate forte bateria, late de alegria A cachorrada vai caindo na folia Tira a patinha do chão E a Pet Love tá chegando no blocão Tira a patinha do chão E a Pet Love tá chegando no blocão